Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o Coringa da 17 17, Coringa da 17 17, Coringa da 17 Brota sua puta aqui no Paraisópolis Brota sua puta aqui no Heliópolis Chupa minha piroca, engole o espermatozoide Se você morder meu pau, vai tomar uns troques Se você morder meu pau, vai tomar uns troques Se você morder meu pau, vai tomar uns troques Eu gravei quando ela mamou e na hora do Pok Pok Eu gravei quando ela mamou e na hora do Pok 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 Isso é um vídeo porno, não é um vídeo pro TikTok Pok 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 Isso é um vídeo porno, não é um vídeo pro TikTok Pok 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 Brota sua puta aqui no Paraisópolis, brota sua puta aqui no Heliópolis Chupa minha piroca, engole o espermatozoide, se você morder meu pau Vai tomar uns toques se você morder meu pau Vai tomar uns toques se você morder meu pau Vai tomar uns toques, eu gravei quando ela mamou E na hora do Pok Pok Isso é um vídeo porno, não é um vídeo pro tiki toque Isso é um vídeo porno, não é um vídeo pro tiki toque AAAAAA! AAAAAA! Ha 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 ha!